A Wanda mora em Londres, por lá está tudo fechado. Em Goiânia, ela aproveita a tarde num barzinho. Se não dá pra ficar até mais tarde, o jeito é se antecipar. Sai um pouco mais cedo e aproveita. Desde a última quinta-feira, bares e restaurantes têm que fechar às 23 horas. A nova norma do decreto municipal é pra frear o contágio da Covid-19. O Juliano, que é gerente de um desses estabelecimentos, diz que é um transtorno. Uma hora antes, já começa o trabalho de ir de mesa em mesa, avisando pra encerrar a conta. Trazer pra casa uma extensão do horário seria um pouco mais viável, até porque nós tratamos com pessoas que saem pra se divertir, tratamos com pessoas que estão aqui em busca do seu emprego, ok? Então isso traz um desgaste, de uma forma geral, pra todo mundo. Ele acredita que esse fechamento não vai dar muito resultado, porque muita gente passa a se aglomerar em casa e sem nenhum dos cuidados de distanciamento que ele tem no bar. Aqui, se você reparar, nós trabalhamos com álcool gel em todas as mesas, na portaria tem toda a recepção necessária que a pandemia exige pra que isso aconteça. Então, é um lugar seguro pra se estar. Para as lojas de conveniência e distribuidoras de bebida, o fechamento ainda é mais rígido, às 8 da noite. O Kleber acha que o certo seria a população colaborar, pra não precisar sobrar pro comércio. Pra mim, eu acho que o certo é cada um fazer a sua parte. Quem desobedece ao decreto pode pagar multa a partir de 5 mil reais, entre outras punições. O André veio à distribuidora comprar cerveja e refrigerante 6 horas da tarde. Acha que todos deveriam se adiantar. E se quiser beber até mais tarde, que faça isso em casa e sem aglomeração. Eu acho que as pessoas têm que tomar consciência do que está acontecendo. Não é brincadeira, é uma coisa muito séria. E eu acho que a gente, pra beber, eu acho que a gente tem que beber com consciência.